A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. A Bíblia vai nos dizer que na prisão onde Paulo e Silas se encontrava, o terremoto que acontece no de repente, move o alicerce do cárcere. O que até então nada tinha acontecido, passa a se mover através de um acontecimento rápido que Deus promove dentro daquele lugar. O que era ali improvável, o que nada se movia. Eita Deus, o que nada acontecia, começa a acontecer a partir daquele mover ao qual Deus havia permitido e promovido por causa daquele terremoto que veio para abalar as estruturas daquele lugar. Deus falava comigo hoje, dentro dessa palavra. E Deus dizia assim, eita Deus, Deus dizia assim para ti. Estou eu mexendo em estrutura de lugares, de cenários, de situações e vou começar a mover de lugar para o milagre. Para o milagre acontecer, diz o Senhor. prepara o teu coração, prepara o teu sentimento de gratidão, porque verás aquilo que ainda não se moveu. Aquilo que ainda não aconteceu aí do outro lado e tu tá só, eita Deus na espera. Tu vai ver algo diferente começar a acontecer. Deus manda dizer para ti assim, ei, começa a tua se preparar. Porque estão vindo sobre ti e diante de ti momentos de muita alegria. O que está vindo em tua direção são dias em que a situação vai começar a ser mudada. Deus te diz assim, abalo no dia de hoje, estruturas por tua causa. No dia de hoje estou visitando situações, eita Deus, para colocar esse milagre na palma da tua mão. Ei, Paulo Silas estava dentro de um cenário, onde não existia ânimo, onde não existia talvez força. Mas eles começam a orar, e eles começam a cantar, dentro de um cenário que não tinha probabilidade de mudança. Eles começam a orar e a cantar, dentro de um cenário que parecia que nada poderia se mover, que nada poderia mudar. Paulo Silas, naquela ocasião, não tinha motivos para orar e cantar. Ei, tem gente aí do outro lado que não tem motivos mais para cantar, que acha que não tem mais motivos para orar. E acha que não tem mais motivos para se, eita Deus, para se alegrar. Tem alguém aí do outro lado dizendo, eu não tenho mais ânimo para nada. Tem alguém aí do outro lado dizendo, a minha fé já esmoreceu. Tem alguém aí do outro lado dizendo, as minhas forças fracassaram. Tem alguém aí do outro lado dizendo, eu não consigo mais dar nem um passo adiante. Porque eu me sinto preso dentro da situação e parece até que eu não vejo saída. Ei, Paulo Silas estava num cenário onde parecia que tudo estava preso. Parecia que não tinha saída. Ali a situação era difícil para ser movida. Só que o mover não vem, eita Deus, da mão de Paulo e Silas. O mover não vem de circunstâncias naturais. Mas o mover vem dos... Eita Deus de promessa. O mover vem dos céus. O de repente que acontece ali dentro daquele lugar, vem do alto. Vem do céu. E Deus está te dizendo assim hoje. Ei, não te preocupa não, porque tu não está tendo força para sair da situação. Não te preocupa porque tu não tem força para resolver o negócio. Não te preocupa porque tu não sabe mais o que fazer dentro da causa. Porque digo para ti, que haverá um mover, só que o mover não vem de fontes. Eita Deus, não vem de fontes naturais, não. O mover vem de fontes sobrenaturais. O mover vem dos céus. O de repente vem do alto. Deus te diz assim, te prepara para ver o que vai acontecer nos dias que estão chegando em tua direção. Ei, vejo dias de mover vindo em tua direção. Vejo dias em que Deus vai mudar esse negócio. O negócio tem se enrolado. O negócio tem muitas das vezes piorado. O negócio tem te inquietado. E dentro da situação, eu vejo uma falta de ânimo muito grande. Eu vejo um desânimo intenso. Eu vejo alguém que não tem força mais nem para as suas atividades diárias. Tem alguém que só quer estar sentado ou deitado. Eita Deus. Tem alguém que só quer estar sentado e deitado em nenhum lugar. Eu vejo uma pessoa que fica ali o dia todo. Naquele lugar sem ânimo para nada. Naquele lugar sem força para nada. Eu vejo alguém que o que faz, faz a pulso. O que deve ser feito, faz sem ânimo. Sabe por quê? Porque não consegue mais ter esperança. Não consegue mais perceber mudança na situação. Porque aos teus olhos, não tem mais como te mover da parte de Deus. E o que tem te inquietado mais, é porque tu tem orado e tu tem clamado na situação. Eita Deus, e tu ainda não viu nenhum mover da parte de Deus. Tu não viu nada acontecer. Paulo e Silas começam a orar e cantar, mesmo sem força. E mesmo no cenário contrário, até então nada acontece. Até então permanece... Eita Deus, tudo igual. Tudo do mesmo jeito. Parecia até que Paulo e Silas já estavam cantando em vão. Parecia até que Paulo e Silas já estavam orando em vão. Mas eita Deus. Tinha um de repente ali para acontecer. Tinha um de repente ali para mudar. Tinha um haja ali para fazer algo diferente. E Deus ia tocar em uma situação. Ia tocar no... Eita Deus, não há licença. Eita Deus, Deus ia tocar no alicerce. Deus ia tocar na base. Deus ia tocar no... Eita Deus, do ponto principal. Deus ia tocar naquilo que era fundamental naquele lugar. Deus ia tocar na estrutura. Ei Deus, eu estou dizendo assim hoje. Eu vou tocar na estrutura. Eita Deus. Vou tocar na base. Vou tocar no que é fundamental. Vou tocar e vou mover no que é para estruturar na estrutura da situação, diz o Senhor. E digo para ti que nada sobreviverá ao meu toque. Eita Deus. Digo para ti que nada vai sobreviver ao meu toque. Porque quando eu tocar, o que ainda não aconteceu vai passar a acontecer. Ei, começa a tua a se preparar porque os teus olhos vão enxergar o novo. Começa a tua a se preparar porque os teus olhos vão contemplar aquilo que até então tu só observa, aquilo que até então tu só imagina, aquilo que só até então tu deseja. Mas que até agora não aconteceu, só que tu vai, eita Deus, tu vai ver acontecer. Deus fala comigo aqui hoje e Deus diz assim dentro dessa palavra. Ei! Tem gente que não está caminhando em vão, não. Tem gente que não orou em vão. Tem gente que não pediu em vão. Tem gente que não clamou em vão. Mas estou eu, atendendo a um clamor, a uma oração, que foi feito dentro de uma situação, onde embora tu não tinha esperança, embora tu não tinha força, tu bateu com os lábios, tu pediu a Deus, mesmo sem força para falar. Veja alguém aqui que estava como Ana, só batendo com os lábios e as lágrimas descendo. Não conseguia nem falar, mas pediu a Deus para fazer alguma coisa. Eu não sei o que tu tem pedido a Deus para fazer aí dentro desse lugar. Eu não sei o que tu tem esperado aí que Deus faça. Eu não sei o que tu tem aguardado aí, ansiosamente, que Deus venha com um mover, que Deus venha com uma mudança. Só que o que Deus é librada hoje é que é o meu coração, é que a mudança vai visitar o teu cenário. A mudança vai visitar o teu cenário. Ei, começa tu a se preparar, porque nos próximos dias, impactado positivamente tu vai ficar. Deus te diz assim hoje, ei, o que está para acontecer vai mudar, ah Deus, vai mudar a direção das coisas. Deus me mostra aqui um caminho, um caminho novo sendo colocado diante de ti. Ei, é uma nova direção, viu? É uma nova direção. Deus te diz assim, não vou mais te deixar caminhar por essa direção, não. Mas cria o situação. Eita, Deus, cria o situações. Estabeleço mudança. E na situação em que está sendo criada, na mudança que está sendo estabelecida. Digo para ti que no caminho novo, eita, Deus, no caminho novo tu vai caminhar. Digo para ti que mudo hoje a direção. Ei, a estrutura está sendo tocada pela minha mão. A estrutura de uma situação onde vou eu tocar, vou eu abalar, vou eu fazer, vou eu mudar. E digo para ti que o improvável se tornará real aí dentro desse lugar. Vejo Deus agindo em uma situação que tu não tem mais expectativa de mudança nessa situação. Tu disse aí do outro lado, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Só que o tempo se passou, o tempo tem, os dias têm se passado. E tu tem achado que Deus não vai mais fazer, porque tu já pediu tanto. Só que, ei, Deus te diz assim, olha o meu mover. Eita, Deus, entrando em ação. Olha o meu mover entrando em ação na causa. Ei, olha o cenário sendo, eita, Deus de poder. Sendo mudado por tua causa aí dentro desse lugar. Ei, por causa de Paulo e Silas, que estavam ali naquele lugar, o cenário foi revertido. O quadro foi mudado. E a partir de então, algo diferente acontece. A direção daquela situação foi mudada. A direção foi mudada e Deus coloca ali diante de Paulo e Silas uma direção a qual eles não esperavam. Eles estavam ali presos, pés e mãos acorrentados. Quem era que ia imaginar, naquela ocasião, naquela situação, que a situação ia tomar uma nova direção? Eu vejo alguém aqui que está dentro de uma situação e que não vê como a situação ser tomada uma nova direção. Você chegou até aqui hoje, somente você e Deus sabe como você se encontra. Você não vê nenhuma probabilidade da direção ser mudada. Da situação ser revertida. Do quadro ser mudada. Só que Deus, ele vai te surpreender. Em um dia aí que está pra acontecer. Eu vejo alguém aqui. Que vai ver um acontecimento aí em um dia que tu vai acordar. Só que tu não vai terminar o dia do mesmo jeito. Porque a grande surpresa chegará diante de ti. Pra mudar o rumo dessa causa. Pra mudar o rumo dessa situação. Ei, te prepara porque a surpresa vai ser grande. Deus te diz assim. Eis que promovo uma surpresa. Dentro do cenário ao qual o rumo da situação vai ser outro. Tu tá indo por um rumo. Mas impactado tu vai ficar quando o rumo for outro. E o rumo vai ser favorável aos teus olhos. O rumo vai ser agradável. Vai ser a solução que tu tá pedindo a Deus. Vai ser a providência que tu tá esperando. Aquele rumo que foi mudado foi a providência que Paulo e Silas precisavam. Pra sair daquela situação. Talvez tu não esteja vendo como agora. Mas Deus te diz assim. Ei, vou mudar rapidamente o rumo da situação. Digo para ti que começa a tu aguardar. Porque em poucos dias tu vai ver a situação tomando um novo rumo. E o rumo ao qual tomará. É o rumo da solução. Da providência. Da resposta. Do que tu tem me pedido em oração. Tem algo aí que tu tem pedido a Deus em oração. E tu está prestes a contemplar o mover e o agir de Deus dentro da causa por esses dias. Alegra o teu coração. Porque Deus está chegando pra mudar a situação. Amém? Aos mãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Pra que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou te mostrar.